O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele tá sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Embora ele seja jovem e esteja aprendendo, ele sabe o que significa ser forte. Como o pai dele foi. Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós o que você tá passando. O que o Naruto disse a você antes, embora tenha soado cruel, deve ter dito a si mesmo milhares de vezes.